Olá amigos e amigas lindas do meu canal e do meu coração E agora? É! Esse é o vídeo que eu vou gravar aqui na Casa Nino, a última do ano Mas o Ed falou que vai ter surpresa É, por quê? Por causa de vocês que estão aí, que é firme e forte aqui com a Casa Nino, hein? Junto comigo, sabe que eu tenho uma parceria grandiosa aqui com eles Então vamos ficar firme e forte aqui nessa parceria Porque é só assim pra gente conseguir aquele desconto, né? E vamos ver se no ano novo vai ter o desconto É uma das surpresas que o Ed falou que vai ter, hein? Vamos ver se vai continuar, hein? Não esqueça de me seguir lá no Instagram que eu já acabei de postar vários stories aqui, né? Toda vez que eu venho em qualquer loja que eu vou gravar Eu sempre posto stories pra vocês irem em primeira mão Caso vocês queiram, vim antes pra cá, tá bom? Levante, sacode a poeira e dá volta por cima Vem comigo que tem loja Boji pra você Oi, Ed, tudo bem com você? Tudo bem, Catinha, e você? Tô bem, e lá vamos nós Adeus ano velho Feliz ano novo Que tudo se realize No ano que vai nascer Muito dinheiro no bolso Saúde pra dar e vender Eita, Glória! É nóis, Catinha Catia, mas sabe de uma coisa? É? Nós estamos falando do ano novo, mas tem muitas coisas ainda do ano velho E nós vamos continuar Ai, meu Deus, os descontos! Exatamente Eita, nós Eita, nós vamos continuar Porque é pra você Do vídeo da vlogueira do lado Ai, obrigado E eu vou querer mostrar uma coxa bonita aqui Olha, Catia Vamos lá Nossa Tem uma só exatamente, Catinha Olha a coxa Nossa, que lindo Meu Deus do céu Nossa, show de bola Olha só As cores bonitas É linda, maravilhosa Não é, Catia? Nossa, e combina com qualquer cortina, né? Porque são cores neutras São cores que... Olha como fica na cama, meu Que coisa mais linda Esse é o Queen? Esse é o Queen Ah, we to work, né? Nós temos o casal O Queen O King E o Solteiro Tem todos os tamanhos Todos os tamanhos Dá só uma mostrada aqui, Catia Para vocês verem O que nós temos Essas estampas todas Elas são Pra casal Pra solteiro Queen E King Ah, casal, solteiro Queen King As estampas que você está vendo aqui Tem pra todos os gostos Nossa, olha que lindo Lindas, lindas, lindas As cores tão lindas Nossa, coisa boa, hein? Agora, tem pessoas, Catia Que não gostam de estampado Tem, tem Nós temos liso Vem comigo Ah, vamos lá Depois você vai falar o preço, né? Tá Olha só, olha os lindas Cátia Que coisa mais linda Nossa, olha os detalhes aqui Eu vou tirar ela pra ela Tira, tira Vê como ela fica na cama Porque é excelente Nossa, eu gostei Nossa Nossa senhora Olha Olha as bolinhas que você vê Olha as bolinhas que você vê Olha as bolinhas aqui Tá vendo? Aí você vê aqui Que lindo Tá vendo? É, tô vendo Que lindas Show de bola Então, essas cores também Nós temos no casal No queen E no king E tem aquele descontinho De 10% Então, bora falar o preço Que nós estamos comichando De curiosidade Comichando aqui Comichando Vai ser esse desconto Nessa lisa Mostra as cores, Catia Ah, da lisa, né? Cores lindas Ed, você tá deixando Nós agoniada, Ed Meu Deus Que coisa mais linda Dessa daqui Lisa é de casal A lisa é de casal Isso Casal Hoje sai por 185 reais 185 é de casal Tá Tem 10% de desconto As demais Quando você vier aqui Eu vou falar o preço Pra você ao vivo Eu vou deixar o telefone Do Ed aí Você procura Por favor Manda mensagem No zap zap Pra eles Até eu mesmo Que vou lhe atender Que vou lhe dar o desconto Do mesmo jeito Ai, ele vai falando Essas estampadas Estampadas estão lindas demais Então Vou falar o preço Pra vocês A de casal A de casal 146 reais 146 Casal padrão 146 reais E também Como nós já falamos Que nós temos Correio do ano passado Ainda que é o desconto 10% de desconto Vem pra casa Vem pra casa Lindo Comprar sua posta Ai, gente Que lindo Amei O que eu mais gosto Meus amores Dessa loja São essas toalhas Que tem Variedades De montão E o Ed Vai mostrar Algumas pra nós Vai falar Alguns preços Né, Ed? É isso aí Catinha Vou falar pra você Que esse grupo Aqui, olha Ed, deixa eu mudar Aqui de lado Pra ficar bem legal Pra ficar lindão Nós temos esse grupo Aqui, olha Santista Santista Artex Artex Apel Apel Aqui, né Continua com o Artex Então, são várias Marcas de toalha Que nós temos aqui Pra mostrar pra vocês Esse é o Artex, né? Esse é o Santista Esse é o Santista Grava lá A foto Santista Esse é o Santista Então, gente Nós temos Trabalhamos com Várias marcas de toalha E todas elas São excelentes Tem umas Que chama-se banhão Outras é a tamanho Normal Mas todas elas São ótimas E de um ótimo quadrado Independência de marca Quer ver, Cato? Eu gosto de dar um banhão Vamos lá Seria essa daqui Olha, pega essa vermelha Ai, que linda Olha, que linda Olha o show Trabalhada Show E eu vou abrir Só pra você ver O tamanho dela Né, ó 17,9 Ó, e ele é bem Mais vermelhão Viu? É que a câmera Ela clareia Nossa, é grandão O Ed é alto, ó Ó, você viu? Super grande Olha, é grande Chama-se banhão Banhão Você sabe o preço dessa, Ed? Essa toalha sai por R$34,00 R$34,00? R$34,00 Agora, você já sabe, né, Cato? Vindo da vlogueira do lar 10% de desconto Tá barato Agora, além dessa daqui Essa daqui Essa daqui Eu não te mostrei, Cato Nós temos essa daqui, ó E tem um trabalhado bonito Ai, que lindo Nossa Que azul lindo É Deixa eu ver o que você vê, ó O tamanho dela Esse é Santista? Essa daqui Ela é Ela não é Santista Qual que é? Ela é uma outra marca Uma marca nova Ah, pode falar o nome dela Mas o nome dela é que eu não sei o nome dela Ah, não tá na etiqueta? Deixa eu ver se você tem uma etiqueta Vamos lá, que aqui é tudo em tempo real Eu pego o Ed de orelha Ah, achei aqui Marcotex Marcotex Nossa, que eu tô achando maravilhosa essa marca Ela vai ser grande Ela tem um trabalhado também bacana É, tô vendo Que azul lindo Olha a tela, Cato, pra você ver Que ela não é grossa Ai Nossa, é daquelas que enxuga mesmo R$23,50 É uma toalha Essa é R$23,50? Separa duas pra mim Vou levar Tem umas cores bonitas Quem já querendo levar aqui Pode não funcionar essa daqui Aqui Olha, que coisa linda Que lindo Ó, venderam em tempo real aqui Que legal Olha a outra cor Mostrando pra cliente, viu Cato? Olha a outra cor Beige, né? Então esse preço Ainda tem aquele descontinho Vendo vídeo na Vogueira do Lá 10% de desconto Quem vindo o vídeo Quem vê o vídeo Vai ganhar 10% desconto já No dinheiro Inclusive esse cliente que tá comprando agora Agora Cato Já vamos dar desconto Ah, ela falou assim Não me filma Estou só respeitando ela Inclusive Nós vamos dar desconto Pra ela que tá acompanhando agora Eu só filmei a mãozinha dela Só que ela tava pegando aqui Então, olha Cato Tem muita coisa aqui Olha pra cá Ai, tem bastante Tem as de rosto, né? Agora Cato As pessoas também costumam comprar muito Olha, para bordar Ai, essa é de bordar? Olha, o cliente chegando aqui Olha, o cliente chegando Para bordar Olha o tamanho do etamino Nossa Olha que delícia de toalha Toalha muito bacana Meu Deus Que linda Mostra aqui as cores, ó É, então Tem a banho E tem a rosto Faz de parzinho, tá? Que lindo, Ed Você pode comprar essa toalha Para dar de presente Gravar o nome da pessoa É E bater com um excelente presente E essa tá custando quanto, Ed? 31 reais e 90 centavos Com 10% de desconto Vindo Com 10% de desconto Vendo o vídeo da vloggera do Arco Então, você que gosta de preço bom Toalha de qualidade Você chega na Casa Nino Vai encontrar sim, tá? Ai, é O ano todo Como nós já falamos nos anteriores Kátia Que prevalece do ano velho É o desconto É o desconto Ficou coisa boa Tem uma toalha também Que é uma toalha É da Teca Da Teca É porque tem nome, né, Kátia? É Teca Então, na sua toalha É normal Tá? Normal Tamanho normal Deixa eu pegar, né? Elas gostam que eu pegue Ah, enxuga, hein? Enxuga nós Sai muito bem Ela é de 9,50 Ai, meu Deus Já mudei de ideia Mas quando você é Teca As crianças gostam muito Porque chamam da Teca, né? Então, vendo esse vídeo Essa propaganda A Folgaia do Lar Ela sai Com 10% de Desconto Ela tem de rosto Que faz o parzinho também Tá bom? Tem Ah, de rosto aqui Tá vendo? Ai, que legal Amei, amei, Ed Tem travesseiro também, Ed? Eu não vou deixar de mostrar Essa beleza De qualidade de travesseiro E preço bom Pra vocês, amigas Olha aqui Travesseiro Suporte Firme Da Sonhari Venha procurar por esse nome Travesseiro Suporte Firme Sonhari Ele custa apenas 24 reais e 50 centavos Ai, que gostoso É, então Travesseiro muito bom Tá? Olha a medida dele, ó 70 centímetros Por 50 centímetros É padrão Travesseiro padrão Ele é padrão, né? É padrão Então, gente Vocês não esqueçam De comprar Na Casa Mino E eu queria agradecer Já a vocês todos Dizer que um feliz ano novo Pra nós Quero contar com vocês O ano que vem Se Deus nos permitir Estaremos aqui outra vez Domênico Dá um feliz ano novo Aqui pros nossos inscritos Feliz ano novo Eu invadi de novo Fiquem com Deus Porque o Ed Ele comeu muito no Natal Falei, o Ed Por favor Não come o peru inteiro Deixa a metade pra mim Tava bom o peru, né? Comeu três panetones Um peru Um chester Falei, Ed Por favor Não faz isso Pessoal Feliz ano novo Que Deus abençoe vocês Espero vocês em 2021 Eu acho que esse ano Foi um ano difícil Pra todo mundo Mas o mais importante É que a gente ficou Além de com saúde Nossa porta tá aberta Não porque a gente merece Mas porque Deus é misericordioso E pela graça Pra honra e glória de Deus Muito obrigado Então a gente não merece Mas Deus é bom E misericordioso Então a gente espera vocês Em 2021 Então um beijo A todas vocês E em 2021 A gente vai tá aí Mais forte Mais preparado E com mais mercadoria Amém Amo vocês Viu? Obrigado Foi uma parceria muito linda Que a gente teve Foi verdade Amo você Viu, Ed Obrigado E o Ed Vai fazer um regime Essa semana De recesso Vai voltar mais magra Se Deus quiser Eu e o Ed Eu e o Ed Obrigado Deus abençoe É isso aí Meus amores Gente Essa loja Completa Vai ficar esperando Vai ficar esperando Aqui Para edificar Para edificar Sua vida Eu fui muito Abençoada Por essa loja Só tenho A agradecer A Deus E o povo Daqui Que me acolheu Muito Com muito Amor E carinho Todos da loja Gostam de mim E sou feliz E agradeço A todos E agradeço A vocês Que ficaram Aqui comigo Fiquem com Deus Que Deus Abençoe vocês Um ótimo ano Abençoado Para vocês E com muita saúde Vai passar Por essa fase E bora Com a palavra Do Senhor Que é o mais Importante Em nossas Vidas Beijo Amo vocês Em Cristo Jesus Seja obediente A Deus Meu povo Alguém já Leu a história De Ezequiel Alguém conhece A história De Moisés Para quem conhece Já vai dar aquele Tchan Dentro de você Não é verdade? Porque na história De Moisés O povo Pereceu Por murmurar Por Perder A crença Em Deus Até mesmo Depois de maravilhas Grandes maravilhas Que Deus fazia Para eles Coisas que a gente Hoje Tem que acreditar Mais No Invisível Do que a gente Não vê Do que eles Naquela época Que via Acontecer São muitas Maravilhas Mesmo assim Murmuraram Desacreditaram Fizeram Imagens Né? Foram lá Acreditar Num touro Estou falando Estou falando Numa linguagem Popular Numa linguagem Fácil De entender Na parte De Ezequiel Meu Deus Quanta desobediência Ai Quantos erros Cometidos Eu sei que somos Pecadores Que a gente Erra Mas tinha Coisas muito Graves Matança de Crianças Prostituição Sabe? Não falo Dessa prostituição Que as mulheres Trabalham E ganham Seu dinheiro Não A prostituição Sem 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 ser trabalho Por simples Prazeres Isso Entristecia Muito Coração De Deus Então É com poucas Palavras Que eu vou dizer Seja obediente A Deus Todos nós Sabemos O que é ruim Para nós Mesmos E Por Deus A frente Pra gente Poder caminhar Corretamente E desviar Dos manjares Da vida Nos ajuda Muito Por nosso Pai Isso chama Respeito Você Tendo respeito Ao nosso Pai Você vai Estar Se protegendo Então Seja Obediente Seja Capaz De procurar Felicidade Sem Receber Os manjares E as delícias Da vida Que só vai Tirar Sua paz E a sua Dignidade Amém Fiquem com Deus Que Deus Abençoe Você E até A Próxima Beijo Amo vocês Em Cristo Jesus Jesus Eu Eu Deus